E o corpo foi encontrado agora pela manhã na areia da Orla de Jaraguá, é isso mesmo, vamos ao vivo com o repórter Bruno Protasso mais uma vez, que já está ali por próximo a essa região e vai nos contar detalhes desse caso mais uma vez com você, Prota. A nossa equipe foi a primeira a chegar no local, viu Tiago, em relação a este homicídio que aconteceu nesta madrugada. Segundo informações passadas pelo 1º Batalhão da Polícia Militar que estava lá, a polícia foi acionada às 5h30 da manhã. Eles receberam uma ligação via Copom, as pessoas que passavam pela região da Praia da Avenida, bem próximo ao Riacho Salgadinho, entraram em contato com a polícia e afirmaram que um corpo estava na faixa de areia na Praia da Avenida. Eles localizaram o corpo de um homem que teve a cabeça esmagada, Tiago, por uma pedra, um grande pedaço de pedra, uma cena muito forte, a gente acompanhou lá de perto o trabalho da perícia do Instituto de Criminalística e também da Polícia Civil, a área foi isolada. Quando a nossa equipe passou, inclusive estava vindo aqui para a região da Ponta Verde, nós vimos que a área estava isolada com viatura da Polícia Militar, da Polícia Civil e do Instituto de Criminalística no local. Depois desses trabalhos, nós conversamos com o delegado Madison Maia, porque até então havia poucas as informações, o corpo não foi identificado, não tinha nenhum documento, o homem estava sem camisa e somente com uma bermuda. Mas já há uma suspeita, uma linha de investigação levantada pela Polícia Civil através do trabalho inicial, que é de latrocínio, roubo seguido de morte. Vamos ouvir a fala do delegado Madison Maia. Até o presente momento, as investigações preliminares apontam que foram dois indivíduos jovens. O crime aconteceu por volta das duas horas da manhã. Esse jovem, um estava trajando uma camisa vermelha e o outro uma camisa preta. Segundo as informações que chegaram, eles estavam tentando praticar assaltos e provavelmente o crime pode ter sido um latrocínio. Então eu convoco os cidadãos de Maceió que tenham informações, que tenham visto alguma coisa nesse horário de duas da manhã, que tenham informações sobre esses assaltantes, que ligue para 181, diz que denunça e passe informações para que a gente dê continuidade a essa investigação. Pelo trabalho que foi feito do Instituto de Criminalística até agora, o que causou a morte dele? A gente viu que tinha uma pedra e a cabeça dele foi esmagada. Isso, isso. A pedra funcionou como instrumento contudente, provavelmente a morte se deu por conta dessa lesão contudente. A vítima no momento não está identificada, a gente registrou as características que foram possíveis para uma posterior identificação pela família no IML. Convoco também as pessoas que infelizmente tenham algum parente desaparecido de ontem para hoje que procurem o IML. A gente torce que não seja mais para que for necessário identificar o familiar. Aqui também é uma região que não tem muitas câmeras, né, delegado, que podem ter flagrado algum momento das pessoas aqui passando, circulando pela... Isso, mas nós temos informações sobre a trajetória que os autores tiveram e a gente continua as investigações por todo o período que eles andaram buscando essas imagens. É possível que a gente consiga imagens. Aqui no momento não existe, mas durante o percurso que já chegou a informação para a gente que eles traçaram, a gente vai buscar essas imagens caso haja. Só reforçando, delegado, então a primeira linha de investigação é que teria sido um atrocínio, ele estaria aqui no local e eles teriam tentado assaltá-lo. Isso, muito provavelmente. Essas duas pessoas, pelo que foi trazido para nós hoje, por pessoas que colaboraram aqui no local, já estavam há alguns dias tentando praticar assaltos aqui na região. Provavelmente se tratam dos mesmos dois indivíduos. Então, quem tiver informações sobre esses dois indivíduos, por favor, ligar para 181, não vai ser identificada a ligação e colaborar para que a gente possa prender essas pessoas. Então, Tiago, nesse caso, o que chocou realmente foi a brutalidade do crime, a cena foi muito forte. Obviamente que a gente preserva ao máximo esse tipo de imagem, havia muito sangue no local também. O IML chegou logo no momento que nós estávamos ainda lá na região, no bairro do Jaraguá, e já fez o recolhimento do corpo da vítima, que segue ainda sem identificação. Nós não temos até o momento o nome e nem a idade da vítima, porque não estava com nenhum tipo de documento. A investigação da Polícia Civil segue e reforçando. Quem tiver qualquer tipo de informação pode acionar o Disque Denúncia pelo número 181. Qualquer informação pode ajudar também nesse trabalho de investigação da polícia daqui para frente. Volto com você.